Já Tentei Te Conhecer De Tudo Quanto É Jeito Antes Que O Mundo Desabasse Todo De Uma Vez Fiquei Perdido Sem Você No Meio De Um Deserto Perguntando Se Ainda Sobrevivei Meu Sentimento Sem Você Ficou Tão Triste E Vazio Já Percebi Que Sem O Seu Amor Eu Não Renascerei Porque A Saudade Está Quebrando O Que Resta Da Minha Elusão Preciso Juntar Os Pedaços Dentro Do Meu Coração Por Isso Eu Juro Que Eu Deixaria Tudo Se Você Ficasse Meus Sonhos, Meu Passado, Minha Religião Depois De Tudo Está Fugindo Dos Meus Braços Deixando O Silêncio Nessa Solidão Não Sei Mais O Que Eu Faria Preciso Os Loucuras Toda Fantasia Nada Tenho A Perder Diz Pra Mim O Que Mais Você Quer Minha Vida Se Você Me Falta Tudo É Sofrimento Sei Que É Tarde Demais Pra Se Remediar De Nada Adianta Procurar Mesmo Desculpas Se Está Difícil De Fazer Você Voltar Atrás Mesmo Que Eu Te Diga Estou Morrendo Pouco A Cada Dia Mesmo Que Eu Te Peça Por Favor Vamos Recomeçar Porque A Saudade Está Quebrando O Que Resta Da Minha Elusão Preciso Juntar Os Pedaços Dentro Do Meu Coração Por Isso Eu Juro Que Eu Deixaria Eu Deixaria Tudo Se Você Ficasse Meus Sonhos Meu Passado Minha Religião Depois De Tudo Está Fugindo Dos Meus Bras Deixando O Silêncio Nessa Solidão Não Sei Mais O Que Eu Faria Desejos Loucuras Toda Fantasia Nada Tenho A Perder Diz Pra Mim O Que Mais Você Quer Na Minha Vida Acertarei Eu Até Troquei de Roupa Pra Poder Te Acompanhar Que Isso Até Troquei Calça Agora Tá Gatona Demais Júlia Almeida Júlia Almeida Eu Mesma Treze Aninhos Sim, Treze Aninhos Mas Cantando Igual Gente de Quarenta De Cinquenta Não Sei, É O Que Dizem Canta Muito, Canta Muito Obrigada É Uma Honra Uma Honra Ter Você Com A Gente Júlia Tá Pronta Júlia Está Pronta Estão Escutando Aí Produtores A Júlia Está Pronta Tá Tudo Certo E Linda, Maravilhosa Parabéns Pra Você Obrigada Deus te Abençoe Muito